Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ali. Seja bem-vindo a mais um vídeo de 710. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer e muito obrigado. Vamos lá. Bom, saiu umas leaks aqui, tá galera? Sobre a Merlin e também sobre o Ragnarok, beleza? Então bora dar uma conversada sobre isso. O nome da nova personagem basicamente é Magelda, né? Vai ser uma bárbara, né? Então pode ser que ela seja bem útil no pássaro ou então na próxima besta, né? A gente não tem certeza do que vai vir por aí, mas... Vou colocar aqui no tradutor pra gente, ó. Magelda parece ser o próximo personagem do Ragnarok. Eu não sei nada sobre esse personagem, exceto o nome, né? Então o cara fala aqui que ele só sabe o nome do personagem, basicamente foi o que saiu lá, né? Que acredito que isso aqui é com set de roupa, né? Algo dos tipos. E é bem interessante, né galera? Ela pode ser que... Não sei, a gente lance uma besta junto ou algo do tipo. Então pode ser que, né? Não sei, eu fico meio em choque. Porque vem a collab aí e a maioria das pessoas vão summonar, né? Mais pro fanservice, por gostar do Yuri e tal, não por... Ou ele é útil ou ele é muito bom e tal, não. É mais por simplesmente ser fã, né? Do personagem. E tipo, pode vir algo muito importante, tipo uma nova besta junto com um personagem muito importante. Até mesmo pro pássaro, né? Que vai funcionar pras duas bestas, enfim. É bem louco, né galera? Então fica aí o aviso pra vocês, tá? E também saiu animações de uma Merlin nova, tá? Essa aqui é a Merlin de verão, mas não. Só o que você precisa dar uma olhada é a animação mesmo, tá? Que são diferentes, beleza? Então... Pode ser uma Merlin do Ragnarok, algo do tipo, assim, né? Bem interessante. Outra parada que saiu também é as relíquias da Valente. Mas isso aqui já faz um tempo, tá? Dos Aradras e do Slater, tá? Não foi hoje não, mas eu não fiz o vídeo. Então só pra deixar claro e pra mostrar pra vocês como é que vai ser. Olha aí. Bem louco. Isso aqui provavelmente é do Slater, né? Isso aqui é o Zaratras, tá? Bem bonita a espada. Isso aqui dá Valente, provavelmente. Então, bem louco, né galera? Bom, é basicamente isso sobre o que saiu, né? Sobre as leaks. E é bem interessante, galera. Outra coisa que eu queria conversar com você, que também pode ser que role uma mudança no pássaro, beleza? É... Lembra do bizu que eu passei pra vocês? Pois é, eles descobriram, né? Que quando você força o reinício do jogo, você continua no mesmo andar que você estava, né? Então, é... Basicamente aqui, né? Eu vou dar uma resumida. Vamos parar ali junto. A batalha da Fera Demonica foi aproveitada pra desafiar os cavaleiros e começar de novo o primeiro andar, quando você não conseguir concluir um dos andares, incluindo o último andar. No entanto, foi encontrado um problema em que o fechamento forçado, o reinício do jogo, na tela de resultado, dá falha na conclusão e redefine seu progresso no andar. Mas, em vez disso, o colocam de volta no andar desafiado anteriormente, com exatamente os mesmos atributos do herói. Então, como eu expliquei pra vocês lá, quando você sai do jogo e volta, você vai continuar no mesmo andar, como se você nem tivesse tentado aquele andar, né? Basicamente é isso. Aí eles dão um exemplo aqui, né? Então, esse problema foi discutido internamente e com a intenção de mitigar... Mitigar? Não sei. Deve estar... Está uma doença a tradução aqui, o cara não soube traduzir, né? Mas acho que é a intenção de ajudar o fato dos nossos cavaleiros, né? Algo do tipo. Da reinicialização a cada falha, decidimos revisar o conteúdo para que você possa desafiar novamente o mesmo andar após falhar em concluí-lo. Em vez de simplesmente consertar o problema conhecido. Isso é bem legal da parte deles, né? Porque, tipo, o fato do andar não vai deixar, tipo, de ser difícil, né? Aquele andar. O problema mesmo é ter que voltar pro primeiro andar e depois subir e tudo de novo. Ok. Eu sei que a fera tem que ser difícil, é óbvio, né? Mas, é... Não sei. Pode ser bem interessante pra gente, tá? Lógico. Caso você queira trocar de time, você vai ter que descer pro primeiro andar novamente. Beleza. Bem válido, né? Mas, se você está com o mesmo time, mesma comp e quer continuar... Quer continuar, né? Naquele andar tentando loucamente, que não é fácil, galera. O terceiro andar, principalmente. O segundo é até de boa, tá? Bem de boa mesmo. Quando a gente não dá azar de pegar aquela passiva do boss que tira os nossos buffs, né? Aí ela se torna até bem tranquila. Mas o terceiro andar é muito brutal, tá? Desde a primeira caveira. Pelo menos eu tentei, né? E... Tava tentando ontem, várias vezes e... Cara, só perdi, hein? Na moral. Você lá chora de ficar entrando e saindo do jogo, tá? Vai ajudar bastante, né? Enfim, galera. É basicamente isso. Achei legal a partir de dar aquela olhada, né? Tipo... Ver que realmente a parada é difícil. E... Você continuar no mesmo andar não vai deixar de ser difícil, né? Porque... Mano... É muito complicado, velho. É... É simplesmente muito complicado. Pra gente que é free to play, pelo menos, né? Pelo menos eu... Eu sofro bastante lá no terceiro andar, tá? Eu só consegui espaçar da primeira caveira. É o máximo que eu consegui até hoje, tá? Então, pode ser que ajude bastante a gente, né? De ficar tentando lá loucamente. E acho top. Vou trocar a comp, volta pro primeiro. Tem que passar pelo primeiro e pelo segundo andar. Maneiro. Mas se você for... É... Continuar só naquele andar com o mesmo time. Tentando, tentando loucamente. Eu acho... Bem válido a ideia de... É... Você não ter que fechar o jogo pra poder voltar e jogar de novo, né? Acho bem legal, galera. Então é basicamente isso. Novidades aí sobre o Ragnarok, né? Que é bem interessante. Esse aqui tinha saído 2 de novembro, tá? Eu cheguei a ler, sim. Mas eu falei, pô, vou trazer só isso pra galera. Não, né? Então eu esperei sair mais alguma coisa. E... O legal que eu saí do Ragnarok, né? Então já meio que encaixou tudo. Foi bem interessante. E o que vocês acham, galera? Uma besta nova junto com a personagem nova? Uma Melin do Ragnarok? Não sei, né? Pode ser... É... É bem legal. Sendo bem sério com vocês, eu gosto dessas atualizações do Ragnarok. É... Me decepcionei na primeira, né? Que eu esperava muita coisa. Mas... Depois eu fiquei safe, né? Véi? É... Comecei a curtir uma parada que... Que acabou de começar, né? Não tem como começar... Tipo, ó, lançando alguém como fosse... Como o The One, sabe? Não tem como, né? Então tem que ir de boa mesmo. Tá certíssima, né? T-Marco. Tá em relação a isso. Enfim. É isso, galera. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí embaixo. Você acha que vai vir uma besta... Uma fera demoníaca aí? A outra fera... É... Além do pássaro? Outra coisa. Vocês querem um vídeo sobre as feras? A gente pode... Eu posso fazer uma pesquisa louca aqui. Ver as feras e tal. Como é que elas podem ser, né? Pelo menos as formas dela... Inicial ali. E... Seria bem interessante, né? A gente já dar uma olhada e ver como é que ficaria o design de cada fera. Beleza? Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. E um abraço. Até o próximo vídeo. Fui!